Fernando, é com você. Maria, coloca a imagem na tela. Incêndio criminoso está sendo investigado na região norte do estado. O homem foi visto dentro da loja de carros e depois o incêndio começou. 10 milhões de prejuízos. A informação é de Luiz Felipe, direto de Joinville. Diga lá, Luiz. É isso mesmo, Fernando. Dá pra ver nas imagens o tamanho do prejuízo que aconteceu aqui nessa revenda de carros que fica aqui na zona sul de Joinville, rua Santa Catarina, Corroa Paulo, Boem. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Um indivíduo entrou aqui nesta revenda e ateou fogo em diversos carros e acabou causando um prejuízo, Fernando, de quase 10 milhões de reais. A gente vai dar uma volta pra mostrar pra gente. Giovanni, mostra aqui o chão como é que está. Completamente destruído, com bastante cacos de vidro, bastante fios, bastante cheiro de queimado ainda aqui, Fernando, porque o fogo se alastrou. Lá em cima a gente consegue perceber que o poste, o poste por pouco não ficou completamente incendiado e virou carvão. Por pouco não teve uma tragédia maior. Eu vou pedir pro Giovanni vir comigo aqui pra gente acompanhar deste lado como que ficou a situação dessa revenda de veículos. Porque tem uma estrago muito maior, Fernando, do lado de cá. muitos estilhaços de vidro, muitos carros queimados, quase 60 carros queimados. O Giovanni vai mostrar pra gente a quantidade de carros que foram queimados aqui nesta localidade. Eu vou pedir pra nossa produção colocar pra gente uma sonora que nós fizemos hoje, hoje pela manhã, com o irmão do proprietário desta revenda, o Ricardo, que falou pra gente sobre este ocorrido. Por favor, produção. Até aqui não temos inimigos aí, sem sombra de dúvida. Pessoas, infelizmente, inveja talvez, né, porque um ataque criminoso desses. Estamos em um lugar aí, em uma sessão de guerra. Então, realmente, é complicado até palavras aqui pra falar a destruição que aconteceu aqui. Baita susto. Baita susto. Na verdade, eu vim aqui três horas da madrugada, o fogo tava se alastrando. Depois de chegar do bombeiro, né, mas infelizmente não deu pra salvar nada. Praticamente 60 carros destruídos, sem falar da loja, sem falar da cobertura, desabotou tudo, destruiu tudo, mas o que fazer não temos palavras nesse momento. Prejuízo gigante e um baita susto aqui na zona sul do Joinville. É contigo, Fernando. Obrigado, Luiz. Agora tem...